Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show. Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa força aí pra gente. Se inscreva no canal, acione o sino das notificações e vamos juntos assistir mais esse vídeo. Tá bem interessante, né? Vale a pena vocês assistirem até o final. Tá tendo uma grande mobilização aí pra colocar o povo nas ruas novamente, né? Todo final de semana parece, hein galera? Isso aí vai acabar azedando pro lado do careca. Por quê? Porque aí o Congresso vai ver isso daí, né? O Legislativo vai ver, vai postar, estão pressionando. A voz, né? É o povo que dá. Se o povo quiser barulho, o Legislativo vai ser obrigado, mesmo contra a sua vontade, né? Contra a vontade dos presidentes ali das duas casas, pode sim azedar o pudim aí do careca, hein? Vamos lá assistir esse vídeo. Por isso que eu falo, assista até o final pra vocês entenderem tudo. Inclusive foi quando eu participei de madrugada, eu virei à noite, entrou o Eduardo Bolsonaro, talvez o Elon Musk entrasse, mas ele acabou não entrando, ele tinha entrado no dia anterior. Eu tava lá, exato, exato, isso mesmo. Você tava no dia anterior. No dia anterior, que o Elon Musk entrou. Nesse dia eu não tava. Não tava, talvez tivesse, nem me lembro mais. E daí o que foi engraçado foi, nesse espaço tava o Luiz Felipe de Olhas Bragança, aí tava o Guilherme também, e a gente tava falando sobre a importância de voltar às ruas, e o Guilherme falou, pô, Marco, vocês estão querendo organizar? Era 20 de maio, né, Gui? Que a gente... Primeiro ia ser no dia 19 de maio. 19 de maio, isso. Mas essa sala foi, acho que foi, meio de abril, final de abril, e... Bom, aí continuem. Não, aí a gente percebeu que o Gui tava interessado também em organizar, ele falou pra mim que já tinha visto, inclusive, caminhão. Falei, pô, então vamos casar aqui o útil ao agradável, né? E eu comecei a falar com ele, e o Kevin também, tava querendo ajudar na organização, o Kevin e a Samanta do Space Liberdade, que é um canal do X. Aí, pô, a gente falou, meu, a gente concorda com a premissa básica, né? Precisamos começar um processo de volta do povo às ruas, por meio de organizações independentes, que não fiquem adstritas ou atreladas a demandas de políticos, e aqui eu falo com todo o respeito do mundo, aqui não é uma divisão, não é uma bifurcação do Bolsonaro. Pelo contrário, a sociedade... Mas acho que todo mundo que vai tá lá, inclusive, 99% apoia o Bolsonaro, e votou, 100%, quem não votou no Bolsonaro já se arrependeu, né? Exato. Então, é nessa linha que a gente começou a fazer o negócio. Então, o que eu pensei, de coração, né? Se eu sair por aí pedindo permissão, tem gente que, dentro de partido político, vai falar pra mim, não, 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 pera, 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 não faz nada, não, segura. Agora não é hora. Foi o que aconteceu. Silas falou que não era hora e tal. O que foi acontecendo desde 2000 e... Desde 2022, 3, desde 2023. Não, não é hora. Por que que não é hora? É, lembra que a gente tava em Framingham, nos Estados Unidos, dando uma palestra, e um deputado federal, que a gente falou, a pauta mais importante é fora Alexandre de Moraes. Ele, não, 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 vocês são irresponsáveis. É, o importante agora era a CPI, lembra disso? Precisamos esperar o deslinde da CPMI do 8 de janeiro. E o cara falou isso de boca cheia. Não, cagando uma regra enorme. Foi, e é engraçado que eu cruzo com ele, abraço ele, falo... Não, não é um cara ruim, não é um cara do mal. Não, não é um cara ruim. Falou uma tremenda merda, mas não é um cara do mal. Exato. E, então, acho que a gente chegou num ponto limite de não aguentar mais o silêncio ensurdecedor de pseudo-lideranças políticas que precisam entrar nessa história. Então, dói muito o silêncio do Tarcísio, do Zema, do Jorginho, de pessoas que muita gente, eu escuto muita gente passando pano, falando, não, mas ele não tem esse papel. Só que quando você está numa ditadura do judiciário, qualquer liderança política tem o papel cívico, moral e de mandatário eleito de apontar para um abusador no meio da república e falar, ó, esse cara está abusando. Qualquer indivíduo, qualquer indivíduo, um cabeleireiro, o garçom, o motorista de Uber, o açougueiro, o caixa de supermercado, todo mundo tem, dentro do limite das suas possibilidades, porque a sua esfera de influência não é a mesma que a do Tarcísio, a minha não é a mesma do Tarcísio, de arregaçar as mangas e fazer o que você puder. É sua obrigação moral. Não é um... Joguete de poder, uma estratégia de 4D, não é uma obrigação moral. Então, assim, quem pode mais? O Paulo Figueiredo ou o governador de São Paulo, que é o homem que tem o segundo maior orçamento da América do Sul na mão? Porra! Com todas as indústrias da Fiesp, a Bolsa de Valores de São Paulo debaixo dele. Quem tem mais condições de ajudar as coisas a voltarem à normalidade, a se colocar como um obstáculo? Eu sou um coitado aqui de um jornalista, não posso nem voltar para o Brasil, olha e fala assim, bom, onde é que eu posso ajudar? Bom, eu posso ajudar um pouquinho aqui nos Estados Unidos. Então, eu tento fazer a minha parte. E o que vocês estão fazendo no Brasil é exatamente isso, é louvável. Eu não conhecia o Guilherme. Guilherme, se apresenta aí para a gente, por favor. Ah... Ou o Marco Antônio, deixa eu fazer. Marco Antônio, você apresenta o Guilherme, que aí fica mais... Boa, melhor, melhor. Você apresenta aí sempre. E o Guilherme, nesse space, o Guilherme, ele é empresário, super motivado também pelas mesmas pautas, com a mesma compreensão da urgência da gente retomar esses debates, colocar a mobilização popular de volta na rua. E é um cara, muito diferentemente de mim, é um cara extremamente organizado, que fez toda a lição de casa que foi, e fez reunião com o PM, reservou a Paulista na prefeitura. O cara está a par de tudo o que está acontecendo e está ajudando em todos os lados. Entrou nas redes sociais para defender a manifestação, teve gente tacando pedra de tudo que é lado, e ele está sentindo um pouco do sabor de se tornar um ativista agora. Valeu, Gui. Obrigado. Você é o cara, meu. Não, não sou o cara, não. O que você passou? O que passou pela tua cabeça? Qual foi a tua motivação para fazer esse negócio? E você sabe que como empresário você vai sofrer represálias, né? Sim, mas assim, eu sempre tive paixão pela rua. Em 2005 a gente fez um outro movimento contra o governo Lula na época, que era o movimento Reforma Brasil, onde a gente chegou a levar 30, 40 mil pessoas para a rua, tudo mobilizado pelo Orkut na época. Então, assim, não é a primeira vez. Eu acabei de morar fora do Brasil, passei 10 anos fora do Brasil e voltei em 2020. E voltei porque o Bolsonaro estava no governo e falei, ah, legal. Voltei um... Agora acabou aquela... Aquela ditadura de esquerda que a gente vivia antigamente e resolvi voltar para o Brasil. Chegou aqui, deu dois anos, volta essa tranqueira para o poder. Então, aí eu falei, não, não dá. Tem que começar a se mobilizar de novo, tem que começar a ir para a rua de novo. E eu venho com esse desejo já faz... Já faz bastante tempo, por sinal. E aí a gente estava na sala, nesses spaces, a gente escutou uma fala do... do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, falando assim, olha, se a população não se mexer, nunca vai acontecer, né? Nunca vai ter um resultado. Eu falei, ah, isso aqui foi uma mensagem para mim, né? Ele está falando para... para a gente se mexer, então eu vou lá e vou fazer. Aí eu vi aqui o Kevin e falei assim, olha, Kevin, eu vou organizar uma manifestação, vamos organizar junto. e no começo ninguém deu muita credibilidade, né? Um cara desconhecido, que ninguém conhecia, que não tinha cara, não tem seguidor, não tem rede social, nem nada de gênero. Aí eu fui, fechei o caminhão, fechei, reservei a Paulista. Quando estava tudo pronto, no início ia ser no dia 2 de junho, mas a data batia com a parada LGBTQIA+, ZYZ e por aí vai. Aí a gente acabou mudando a data para o dia 9 e foi isso, em resumo, foi isso. E o que vocês esperam, Marco, para esse domingo? O Bolsonaro estava fazendo aquelas... sugerindo, convocando aquelas manifestações, mas eram manifestações sem... pedindo para ninguém, inclusive, levar cartaz, pedindo sem pauta, uma coisa meio etérea pela liberdade e tal, e uma ênfase, inclusive, que o próprio Lápido Carvalho fazia, que manifestação sem pauta acaba sendo meio inócua. Eu não acho que foi completamente, acho que teve o seu mérito, mas vocês planejam isso também para essa manifestação? Está no mudo, Marcão. Está no mudo, Marcão. Eu acho, pelo contrário, Paulão, é uma manifestação que eu queria muito, ter bastante dinheiro, bastante recurso para imprimir as fotos de todos os perseguidos, sequestrados, torturados psicologicamente, que foram... acabaram sendo massacrados por esse reino de terror do Alexandre de Moraes. Mas eu acho que muita gente vai levar a foto deles. Não tem qualquer restrição com relação à pauta. Agora, a gente estabeleceu uma linha na areia, por quê? Porque é importante, e eu vi isso no X, viu, Paulo? Nesses espaços do X. Impressionante como tem gente doida nesse mundo. Eu não sabia que tinha tanta gente maluca assim, não. Ah, mas tem muito. Maluco tem muito. É o grande problema, inclusive, do mundo. Eu sei que você tem esse negócio de ateu, mas a ordem dos problemas do mundo é espiritual, mental e depois político. Exato. E daí tinha gente... Então a gente teve que fazer um traço na areia, falando, ó, manifestação para derrubar o Supremo. Sabe aquele negócio do cartaz? Fim do STF, intervenção militar agora. Isso daí a gente vai pedir muito educadamente para a pessoa tirar o cartaz. Isso é burrice, pô. É burrice. A essa altura, se você escrever um cartaz SOS, Forças Armadas, você tem que receber um saco de alfafa. Para você... Porque não tem mais condições de você acreditar que as Forças Armadas vão salvar o país. Você podia esperar isso até 2022. Depois de 2022, não tem mais desculpa para você ser tão estúpido. Exato. Então a gente só fez esse traço de... Também ofendendo. A nossa ideia não é ofender alguém. Eu adjetivo, com alguma ênfase aqui, o Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo, mas eu estou no meu programa, eu respondo pelo que eu falo, no Fio Diário, na Gazeta do Povo, e eu adjetivo também com muitas figuras de linguagem, com muitas construções. Eu não faço o negócio toscão, sabe? Xingar o cara. Então, a gente meio que dirimiu isso daí para falar, ó, o negócio é o impedimento do Alexandre de Moraes, é pela liberdade de expressão, é contra a censura, é pela nossa possibilidade de continuar se manifestando, porque também tem esse ponto, viu, Paulão? Tem um por mês. Isso daí é um dado da realidade. Isso que é muito importante, vocês vão fazer essa manifestação todo mês. Sim. Então, vai ser um encontro marcado uma vez por mês. Um encontro marcado uma vez por mês para as pessoas irem às ruas de São Paulo. Exato. E aí vai crescendo cada vez mais, né? Porque a gente sabe, foi assim que a coisa começou. Porque ainda tem muita gente, Paulão, com frio na barriga, com frio ansiosa. Olha o Kevin aí. Bom dia, boa tarde, Kevin. E aí, como é que vocês estão? Boa tarde. Então, uma vez por mês. A pergunta para vocês. O Kevin chegou já meio que no final da festa, mas senta aí e pega mais uma cerveja, Kevin. Pergunta para vocês. Onde vai ser a concentração? Que horas? E o que as pessoas podem fazer para estar lá? Para estar de preto? Para estar de amarelo? Para estar de rosa? Para estar de cores do arco-íris? Para estar de... Como é que é para ir? Vai lá, Kevin. Bom, obrigado aí, Paulo, pelo espaço. O plano realmente é fazer uma manifestação por mês na Casa Paulista. Preferencialmente, pelo menos, minha opinião, é o verde e amarelo. Vai ter o pessoal que é do voto auditário, que vai usar o preto também e o amarelo. E é isso. Vai ser na Paulista, duas horas da tarde, nesse domingo, dia 9 do 6. E o plano é uma manifestação por mês, com pautas diferenciadas, mas principalmente focando nessa questão do impeachment do ministro Alexandre Moraes e do Lula. Então, convidamos a todos a participar. Basicamente, é uma passeata fora Lula e fora Xandão. É isso. É isso. Não tem nada muito etéreo. Tem mais uma informação que é interessante, que a gente vai estar recolhendo doações para o Rio Grande do Sul também. Então, tem a pauta em apoio ao Rio Grande do Sul. E, em resumo, é fora Xandão, fora Lula, liberdade e o Rio Grande do Sul. São as quatro pautas primordiais. O Rio Grande do Sul tem que reclamar lá com o Eduardo Leite, mas reclamar também com o São Pedro. E com o Paulo Pimenta, que é o ministro extraordinário. É um ministro extraordinário. Vem cá, pergunta para vocês aqui. Já que a gente está falando de político aqui, lideranças políticas apoiaram essa manifestação ou os políticos ficaram quietinhos? A gente tem o Marcelo Van Raten que está fazendo um vídeo de apoio agora, que ele vai publicar nas redes dele. O Luiz Felipe de Olhos Bragança está apoiando. Carla Zambelli foi a primeira a apoiar. Teve até um rumor que a Carla Zambelli que estava organizando, né? Eu perguntei, Carla, você está organizando? Ela falou, não estou organizando nada. Aí eu que descobri que eram vocês. É, foi isso. Mas foi interessante isso, viu? Ela falou, Paulão, ela nunca viu na vida dela inteira de ativista sair tanta reportagem em tanto lugar ao mesmo tempo sobre uma manifestação que havia sido marcada como essa, do dia 9, porque talvez o pessoal tenha confundido que era ela ou pelo fato dela ter apoiado e dela estar com um monte de processo no TSE e no Supremo Tribunal Federal. Então, gerou uma espécie de furação de bolha inicial bem interessante para o começo de mobilização que é o que a gente está fazendo. Mas é isso. E também, só para complementar o Marco, muitos dos políticos estão realmente com medo da manifestação não dar muita gente. Então, uma das justificativas é que primeiro, o presidente Bolsonaro não declarou apoio à manifestação, o que a gente já esperava pelas pautas, impeachment e tal, ele não, acredito que ele não poderia fazer isso, mas um dos principais outros pontos é que não quer... Poderia, sim. Claro que poderia. É, então. Poderia não, deveria ter apoiado. Isso, e um dos pontos... Porque não tem passação de pano para Bolsonaro, não. Eu já acabaram de ver vídeo meu da PragerU dizendo que eu apoiei Bolsonaro em 2018, apoiei em 2022, e se tiver que apoiar em 2026, eu vou apoiar de novo. Mas não tem passação de pano, não tem essa história de que ah, não poderia ter apoiado. Até poderia, sim, deveria. O presidente Bolsonaro, o senhor deveria estar apoiando essa manifestação e fazendo o que todos têm que fazer. Todas as manifestações de rua pela liberdade têm o meu apoio. E eu vou gravar vídeo para todas elas. Porque você não pode colocar o seu interesse pessoal acima do interesse do Brasil. só isso. Então, desculpa aqui, ó, Kevin. Não, tudo bem. Eu penso de maneira diferente nessa questão, mas uma das outras justificativas dos políticos é que essa manifestação vai ser igual, por exemplo, o Doutor Delanhon, que não deu muita gente no passado. Eu não acho uma justificativa plausível. Eu acho que todos os políticos tinham que participar, os deputados principalmente, os senadores também. E, infelizmente, é isso. Mas acredito que nas próximas vai ganhar atração, pelo tamanho, pela consistência. Isso é importante que as pessoas entendam. É óbvio que a esquerda vai dizer que flopou, não importa quantas pessoas tenham lá. É óbvio também que essa manifestação não vai ser tão grande quanto a manifestação que a gente teve em fevereiro. Óbvio, não adianta sonhar com as expectativas. Mas o importante não é isso. O importante é que os melhores vão. As pessoas que são mais comprometidas para o Brasil vão na frente. Aí, aquela segunda leva, aquela leva mais preguiçosa, etc., esses vão depois. Mas eles vão, uma hora eles vão. Na hora que vê que o fogo está pegando, sempre tem os que têm que ir na frente. Então, queria... Pergunta para vocês. E o Pablo Marçal? Apoiou alguma manifestação? Não temos notícia do Pablo Marçal. Você não tem notícia do Pablo Marçal? Tem que perguntar para ele mandar o Pablo Marçal ajudar a divulgar isso aí. Eu acho que seria legal ele ajudar a divulgar, se ele tiver esse espírito cívico. e eu falo isso... Eu falei já para o Kevin, falei com o Gui sobre isso. Todo mundo que ajudar, a gente vai falar quem está ajudando, né? É aquela... Tem uma coisa que a gente... A não ser que a pessoa não queira que fale, né? É. Tem alguma coisa que acaba me deixando um pouquinho assim, só para encerrar, Paulo, mas que é uma coisa que acontece reiteradamente. Sabe a Marina Helena, candidata, pré-candidata pelo Novo à Prefeitura de São Paulo? Já ouviu falar dessa senhora, dessa mulher? Nunca ouvi falar. Então, mas nos bastidores aqui de política e tal, eu conheço gente do Novo que já se sentiu, já brigou com ela, já teve lá aqueles entreveros. Aí fica aquele negócio, não, essa mulher é do Novo, mas ela é do Novo que talvez lá atrás ela tenha falado bem do TSE ou do Supremo, sei lá, eu não sei, nunca fui atrás dessa mulher, mas ela é a primeira pré-candidata à Prefeitura do Brasil inteiro que foi numa entrevista vestindo uma camiseta preta, escrito impeachment do Alexandre de Moraes já. E agora o Novo está fazendo um concurso de piadas sobre o Alexandre de Moraes. Tem ou não tem que tirar o chapéu para isso? Ah, tem, por caramba. Você testemunha, você estava comigo em Washington, pô, Deltan Dallagnar, o cara que elogiava o TSE, elogiava o STF, cheio das relações, hoje é um dos maiores aliados que a gente tem, a gente tem que dar o caminho para as pessoas mudarem de opinião e mudarem de lado, ou então só vão passar a gente do nosso lado para o lado deles, tirar uma barreira para ter gente deles para o nosso lado, a gente vai ficar cada vez mais vazio, cada vez mais sozinho. É isso aí. Paulo, ele permite? Eu podia também. Paulo, pode falar, Kevin. Pode falar, Kevin. Eu tenho, desculpa, mas eu acho que eu sou o ponto divergente aqui em várias coisas. Mas nessa questão do Doutor Delagnar, nessa questão do pessoal do Novo, eu tendo a ter um pouco de desconfiança, principalmente pelas coisas passadas, como... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, então o Brasil voltará às ruas novamente. Isso é uma notícia muito boa, né? A gente espera que dê tudo certo e que seja feita a vontade do povo brasileiro e é o que diz a Constituição, todo poder emana do povo e o Congresso precisa ouvir isso, né? E para ele ouvir, o povo tem que falar. Para os legisladores fazerem a vontade do povo, o povo precisa falar. E como é que o povo fala nas ruas? Movimento, barulho, né? Esse é o movimento que sempre funcionou. Funcionou com a 30% de 30%, né? Ali a gente já via que o sistema também já estava propício a derrubar a dona, né? Porque ela fez muito cagaço, mas o povo ajudou. Tanto que olha o que o barbudinho já está fazendo aí, só que ninguém faz nada porque o povo não está fazendo barulho, né? Se não, só esse negócio do arroz aí, irmão, já seria algo suficiente, né? 7 bi 7 bi em arroz qual é o sentido disso? Não faz sentido, né gente? Não faz sentido aproveitar uma oportunidade uma catástrofe na verdade, né? Para oportunizar dela e fazer esse tipo de coisa sendo que se não precisava não precisava de fazer isso. mesmo muita gente falando olha, não precisa, isso aí não vai ser necessário, ele foi lá e fez mesmo assim, a gente desconfia que alguma coisa não está certa, né? Está rolando alguma parada por trás disso daí. Vamos esperar para ver até onde vai dar isso. Acredito que vai dar ruim para o barbudo. Vai ter investigação, Marcel Van Hatten acabou achando ali umas atividades em comum e vai pedir investigação, né? Nos lotes ali de leilão essas paradas aí que eu não entendi muito certo o que que é que aconteceu mas eu sei que entendi mas não entendi não tem aquele entendimento que você só sabe explicar para o seu cérebro? É isso só consigo explicar para mim não consigo explicar para ninguém e vamos esperar aí o poderoso chefão também, né? Ontem mandou prender várias pessoas é outro que vai entrar na lista porque se deixar só ele fazendo 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 e ninguém dá um só ficar apanhando apanhando e você não dá um gancho daqui para lá também obviamente você vai acabar perdendo a batalha, né? tomara que o povo entenda isso e faça do jeito que tem que ser feito para não para não dar o que deu ali no dia 8 dia 8 do 1 se fizer do jeito que tem que ser feito eles não vão poder fazer nada eles não vão poder tirar o povo das ruas é simples, né? faça do jeito que for auxiliado por esses caras que entendem aí o que precisa ser feito que não vai ter problema nenhum durante carreata em sua homenagem população grita volta Bolsonaro na praça do girassol em Palmas até os que fez o L está pedindo nesse momento até quem fez o L está pedindo a volta do ex-presidente Bolsonaro e não aguenta mais ser taxado, né? durante a entrevista Bolo é perguntado se ele vai em casa das pessoas por enquanto não, né? por enquanto não vai invadir não Bolsonaro é ovacionado ao ser recebido por aliados e apoiadores durante motossiata em Palmas confusão grávida invade sessão em câmara e cobra vereador sobre paternidade do bicho e é embaçado abandonou a mulher passos forte Alckmin se encontra com Xi Jinping e diz que China é uma abre aspas inspiração para o Brasil não é uma inspiração para você para o Barbudinho e para o careca para o Brasil não meu amigo não coloque que não não se responda por todo mundo porque você não é todo mundo vocês não representam o Brasil né? vocês representam uma parte não representam o Brasil então respondam pela parte que vocês representam